Fala aí galera, tudo na paz? Aqui é o professor Neto e hoje na aula de violão e de guitarra vou ensinar para vocês a música do Bon Jovi A música I'll Be There For You, uma música bem legal, uma música que tem bastante posições, uma música de nível intermediário E a gente vai tocar ela, beleza? Bom, deixa seu like no vídeo aí, eu vou colocando a música de fundo e a gente vai seguindo A música tem posições fáceis, ritmo de balada e eu creio que vocês não vão ter tanta dificuldade, tá bom? Vamos lá Saindo da introdução, o primeiro acorde é o Mi menor, ó Olha lá Sol Ré duas vezes Atenção para a parada Olha o Lá maior agora, hein? Parou Olha o refrão, o Ré Si menor Atenção para o refrão, ó O Ré Atenção para o pé Atenção para a parada Vamos lá, ó Lá maior Ré 2 toques de Lá, Sol, Sol, Começa de novo na primeira parte, no Mi menor. Olha o levo agora, Sol maior, Lá, Ré, Lá, Se menor, Sol, Duas vezes, Lá maior, e vamos para o meu frão, meu frão é? É. No Sol, é como se o título desse no refrão, beleza? Agora fica no Lá aqui. Aqui ó, vai entrar no Sol, Ré, Se menor, Sol, Lá maior, paradinha, Sol, e refrão mais uma vez. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá maior, essa nota aqui é na quarta fase, bate 2. Lá, 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 Lá. Beleza? Aí você vai fazer essa sequência até terminar a música. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Um abração pra vocês e até a próxima videoaula. Valeu, um abraço.